Oi maravilhosas, tudo bem com vocês? Gente, estou começando mais um vídeo E hoje eu vim aqui mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz lá na região da 25 Como eu comprei bastante coisas aleatórias, assim, em cada loja Eu achei legal gravar esse vídeo E comprei algumas coisinhas de casa também Então eu queria dar umas dicas pra vocês de lojas Bora lá começar esse vídeo Eu vou começar pelas comprinhas de maquiagem que foram pouquíssimas Eu fui numa loja que eu gosto muito de comprar maquiagem e também bijuterias Lá na 25, chama Emily Presentes, alguma coisa assim E aí eu comprei alguns produtinhos da marca My Life Porque eu queria gravar um vídeo pra vocês Esse vídeo deve ir ao ar na quinta-feira E aí eu comprei esse conjuntinho aqui, ó Que já tá até usado De pó compacto, contorno e iluminador Foi R$13,00 esse conjuntinho Aí eu comprei também da marca essa paleta de contorno, iluminador, blush Olha que coisa mais linda Foi R$20,00, tá bom essa paletinha E a outra que eu gostei muito foi essa paletinha de sombras aqui São 28 cores Tem bastante cor citilante Eu não vou falar muito sobre ela porque eu quero falar no outro vídeo, né Mas ela foi o valor de R$20,00 Além disso, nessa loja eu comprei esse iluminador aqui da Ruby Rose Eu achei linda a cor e fazia um tempo que eu não comprava iluminador assim solto Ele foi R$14,00, eu achei ele lindo Comprei cílios novos e eu estava muito precisada de comprar uns cílios aí Esse aqui foi R$8,00, é dessa marca New É um 3D mink Só que esse aqui imita, né Não é um mink Eu peguei esses dois aqui Eles são bem parecidos, mas eu acho que esse é um pouco maior que esse E por último, eu queria fazer uma maquiagem mais coloridona E eu vi essa paletinha de sombras da Ludurana Eles arrasam, eles fazem essas paletinhas menores Bem legais Tem outras de outros tons, né Essa aqui me custou R$16,00 É um quartetinho, ó Fundo do mar, que eles chamam E aí eu fui na Minnesota e eu adorei Tinha muita coisa legal E aí eu comprei esse caderninho aqui que é escrito Cool Summer É um notebook de 80 páginas Ele é uma graça, gente, olha isso Eu comprei pra fazer roteiro de vídeo Pra me animar em usar apenas um caderno pra isso Então eu tava pensando em fazer os roteiros dos meus vídeos Coisas que eu tenho que entregar na hora que eu for gravar o vídeo Tenho que lembrar de falar Ele me custou R$12,99 Foi muito baratinho E aí eu comprei esse relógio aqui, gente Ele é tipo um relógio digital E ele é todo minimalista, sabe E eu achei legal pra comprar Pra deixar lá no apartamento do nosso quarto Olha que lindo Aí você coloca a pilha aqui E ele aparece nesse visor Eu achei uma graça Ele me custou R$29,99 Eu não achei caro E aí eu fui na Marinhos Fernandes Confesso pra vocês que até então Eu não sabia muito bem andar por lá, pela loja Eu achava um pouco confusa Tinha várias entradas, vários, sei lá, qualquer coisa E aí eu aprendi recentemente a andar por lá E encontrar as coisas que eu queria E no segundo andar do maior Marinhos Fernandes Lá da 25 É só coisa de casa Eu fiquei louca Porque eu queria levar tudo E eu estava a pé, né, de metrô E eu não pude levar tudo Vou começar pela essa tapoera aqui Gente, olha que coisa mais linda Ela é cinza Na cor do apartamento E aí ela é assim Esse vidro Ele é de plástico, tá? Mas ela tem esse detalhe Parece de vidro Ai, gente, uma coisa mais linda Achei mega baratinho Paguei R$6,90 Achei que está um valor ok Pela qualidade Eu comprei isso aqui, ó, gente Que chama pano multiuso Que você consegue lavar e reutilizar Gente, ele foi no valor de R$8,50 Vocês têm noção disso? Olha o tanto de pano que vem aqui R$50 panos Mas eu já vou deixar guardado pra casa Tipo, eu não vou usar agora Vou deixar já pro apartamento Quando eu vou mudar E daí eu estou montando Minha penteadeira bonitinha dessa vez E eu queria aqueles organizadores Que parecem acrílicos E eu tive que comprar Eu comprei de vários tamanhos Pra fazer um teste Lá na minha penteadeira Eu vi que dá pra comprar Um maiorzinho Então eu vou comprar um maiorzinho E complementando com esses menores Eu comprei um menorzinho Quadradinho, assim Desse tamanho Esse aqui Ele foi R$6,99 Eu achei muito barato Porque eu tava vendo uns Na internet Super caros desses, né? E aí esse aqui Maiorzinho ele foi o valor de R$7,99 Tá vendo? Ele é bem maior que o outro E o valor não muda muito Eu comprei um mais compridinho Assim, ó Pra guardar lápis de olho Essas coisas E esse aqui Foi no valor de R$6,70 Eu comprei dois de cada Pra fazer um teste Mas eu quero voltar lá E comprar o restante Para as outras gavetas Mas como eu queria fazer um teste Eu não queria comprar muitos Pra não cair da cadeira, né? E aí eu comprei Esse negocinho aqui Que no final eu achei que eu paguei caro Tinha outros mais em conta lá Mas eu não prestei atenção É porque essa aqui É uma marca bem famosa Que é a Brinox Também o negócio vai ser Pro Forever, né? Pra sempre Eu paguei R$22,90 É pra maciar a carne, sabe? E aí eu fui na loja Que uma amiga minha Me indicou lá do trabalho Falou que era uma loja Mais barata assim Da R$25 Pra essas coisas de casa Que é a Brasvo Ela fica ali na rua Da R$25 mesmo E eu fiquei chocada O quanto as coisas São realmente baratas lá Eu queria que essas lojas Tivessem lista de casamento, gente Porque eu gastei R$120 E eu vou mostrar pra vocês O que eu comprei Ainda me deu luxo Ficou pra umas coisas mais Burmezadas, assim Existe essa palavra? E aí eu vou começar Por esta aqui, gente Que é a outra mãozinha, sabe? Pra você pegar a coisa quente Do forno Ela é em mármore Carrara Eu achei a coisa mais linda Foi R$8,74 Gente, isso aqui Foi a coisa que eu fiquei Mais impressionada Pelo valor E ele vem assim, ó Pra você colocar Fazer, né? Tipo, uns docinhos em casa Tipo, uns cupcake Coisas do tipo Ela foi o valor de R$8,60 Vocês tem noção Que isso aqui custou R$8,60? Quando eu vi o valor Eu tive muito o que comprar Porque eu achei muito barato Daí eu comprei Num jogo americano Que eu ainda não tinha Que combina super lá Com o apartamento A cor dele Tinha outros lá, gente Coisa mais linda Não era só esse não De bonito Ele foi o valor de R$21,73 Então, os quatro Me custou esse valor Eu achei muito em conta Esse holandes Essas lojas Vocês vão encontrar Mas vai estar o olho da cara, né? Tipo, vai ser R$20,00 Um só E aí, eu fui nas coisas Sabe esse traquinho Pra você, tipo Que você não sabe Se você vai usar Eu peguei esse De... De... Debulhador De milho Você consegue, tipo Tirar As... Os coisinhas do milho, sabe? Nossa, fugiu o nome agora Mas é tipo uma lâmina Esta aqui foi R$8,70 E é uma lâmina bem afiada, viu, gente? E aí, eu vi esse aqui também Que eu achei muito legal Porque alho, gente É uma coisa chata De se cortar ali, né? E aí, eu vi isso aqui Que é tipo um cortador Como que eu poderia falar? Um cortador? Um slice de alho? Eu não sei E aí, ó Não sei se vocês conseguem ver Você coloca o alho aqui E aperta E aí, ele já espremeu O alho e cai na caixinha Esse aqui foi no valor De R$12,33 Muito baratinho Tipo R$10,00 cada coisinha Praticamente Comprei uma peneirinha Porque eu achei muito cara Nas outras lojas Que eu estava vendo Tipo, camicada Pra Solange Então a gente deixou de pegar Isso aqui na nossa lista E esta peneira Foi o valor de R$7,49 Tipo, estava R$20,00 R$20,00 e pouco Nos lugares que a gente estava vendo E aí, por último Mas não menos importante Tcharam Comprei uma balança digital Mas não é qualquer balança digital Ela é de madeira Ela é até de 5kg Tinha outras que aguentavam mais peso Assim, né? Não dessa Mas de outros modelos Esta aqui Ela foi um pouco mais cara, né? Por ser digital E ter toda essa... Ela me custou R$52,75 Vou tirar da embalagem Pra vocês verem Olha Isto aqui, Brasil Achei ela linda Pra deixar na cozinha, sabe? Dá aquele arzinho Chique E é isso, gente Essas foram as comprinhas Da loja Brasvoo No geral, foi isso Que eu comprei lá na 25 Quis fazer o vídeo Pra indicar mesmo pra vocês E essas miudezas, sabe? Deixa eu comprar na 25 Nessa loja também, Brasvoo Eu espero que vocês tenham gostado Das dicas dessas lojas Não se esqueçam de curtir o vídeo Caso tenham gostado Quero trazer mais vídeos assim Mostrando mais essa parte Do enxobal Das coisas da casa, né? Um super beijo E até o próximo vídeo